E aí aqui é o David Art seja bem-vindo a essa aula sobre adobe xg estão aqui na prancheta você pode dar um nome para essa prancheta clicando duas vezes a lei você pode customizar o nome então vou colocar aqui por exemplo layout desktop e aí já mudou aqui o nome na janela de pranchetas e também aqui no documento portanto vamos entender aqui algumas opções da prancheta você pode ver que eu tô com ela selecionada ela tá com uma borda aqui azul e é quando eu seleciono com a ferramenta de setinha aqui a select e o atalho é a letra v então aqui tá desselecionado quando eu clico na prancheta eu a seleciono selecionando ela me dá algumas opções aqui no canto direito e quais são essas opções de prancheta são a largura e altura que eu posso mudar eu posso mudar também a orientação do meu documento também posso mudar aqui o eixo x e o eixo y que tem a ver com a posição da prancheta aqui dentro do adobe xg depois nós temos aqui o scroll que tem a ver com a parte aqui de protótipos vamos ver no decorrer das aulas a seguir temos a aparência onde nós podemos customizar o fundo da nossa prancheta podemos deixar até transparente e o grid o grid que é uma das grandes opções aqui do adobe xg selecionando essa opção vou clicar aqui para aparecer para mostrar e olha só ele já criou um grid aqui para mim aqui na opção de layout né que ele dá a opção de tipo de grid nós temos esse tipo aqui de grid com colunas mais também eu posso pegar uma malha e eu posso vou até aumentar o número aqui por exemplo e olha só eu posso criar uma malha e aqui dentro do adobe xg forma bem simples é mas normalmente para site nós utilizamos o outro tipo de grid antes de partir para o outro só para explicar esse daqui então você pode criar essa malha e alocando os elementos de acordo aí com essa grade e você pode determinar o tamanho tanto o tamanho quanto a cor da linha veja aqui nessa opção aqui de square size então você determina a cor da linha e determina também o tamanho de cada quadradinho se eu colocar aqui 50 para ficar 50 por 50 e assim você pode determinar que como você quiser e caso você queira voltar para o padrão basta clicar aqui os de full ele volta para o padrão e você também tem a opção aqui de criar um novo estilo então por exemplo se eu colocar aqui 20 eu posso deixar aqui como de full 20 e aí se eu colocar que 50 por exemplo eu uso de full ele vai voltar para o 20 eu tenho essa opção aí mas vamos voltar para o tipo de grid layout e assim nós utilizamos principalmente para sites e interface aqui nas opções eu posso também alterar a cor bem simples você pode colocar a cor que você quiser depois nós temos aqui o número de colunas eu posso determinar o número de colunas que eu quero se eu quero 5 se eu quero 12 se eu quero 15 tranquilo essa parte né após nós temos aqui o gutter ou lacuna entre as colunas que na verdade é o espaçamento entre essas colunas aqui está com 16 lembrando que no adobe xg ele sempre está trabalhando com pixel então aqui seria 16 pixels então eu posso colocar aqui por exemplo 30 pixels de distância entre as colunas depois nós temos aqui a largura da coluna nós também podemos determinar posso colocar aqui 70 por exemplo e aí claro que tem uma tem a ver a relação aqui de coluna com a lacuna com o espaçamento entre elas dependendo do que eu estiver mexendo aqui eu vou alterar aqui e vice-versa mas você não precisa ficar somente preso a esse cálculo automático ele está fazendo esse cálculo automático devido a essa opção aqui que é são as margens da direita e da esquerda você pode perceber que tem 141 de margem de direita e esquerda e aí eu posso colocar aqui 0 e eu modifico esse espaçamento aqui ele ativou essa outra opção que são as margens diferentes eu não sei se você lida com css mas é parecido com css então aqui é o topo aqui é a direita aqui é o botão e aqui é a esquerda com essa opção consigo determinar valores específicos para cada parte da margem posso colocar aqui margem 20 e margem 80 embaixo e aqui eu posso colocar 50 assim eu vou trabalhando se eu quiser de forma personalizada mas eu também posso deixar tudo com 0 e pronto no caso ele calculou automaticamente aqui esse 12 pois é a lacuna se eu colocar aqui 0 por exemplo veja vai zerar tudo colocar aqui 0 também 0 também e aí fica tudo assim colado junto e aí eu tenho 100% da minha área total e aí nós temos a opção aqui de default make default que você já viu e para finalizar a gente tem aqui as opções de default make default que você viu aqui na opção anterior e sobre grid aqui no Adobe XD é isso você cria de uma forma bem simples bem tranquila eu vou criar aqui o meu por exemplo e vou colocar aqui a margem de cada lado de 15 olha só eu criei aqui um grid com 15 colunas posso criar com 12 por exemplo 30 de calha 95 o espaço da coluna e 15 de margem e se eu quiser desabilitar a visualização desse grid eu posso clicar aqui com direito e ele já vai me dar algumas opções nós temos a opção aqui de ocultar o layout de grid e também no caso se a gente quer mostrar aqui o grid aí de quadrados então como funciona dou ctrl shift e aspa e olha só apareceu e sumiu se eu der ctrl aspa ele vai aparecer aquela malha feita por quadrados ctrl shift e aspa ele habilita e desabilita o grid aí de colunas essa parte de grid está associada às pranchetas às artboards aqui do Adobe XD então para finalizar essa primeira parte aqui sobre pranchetas eu vou voltar aqui na minha prancheta aqui nessa janelinha do lado esquerdo e vou clicar com direito para ver algumas opções então tem a opção de copiar de colar tem a opção de copiar de na verdade colar aparência de duplicar de deletar de renomear de colocar acessos de cor veremos mais a seguir de exportar também tá bom então vamos ver como funciona alguma dessas opções primeira opção de duplicar como você viu eu posso clicar aqui com direito vir em duplicar ou simplesmente o atalho ctrl d se eu apertar ctrl d ou comand d ele já duplicou a minha prancheta e aqui nessa janelinha do lado esquerdo eu posso renomear o nome que eu quiser dando ctrl z volta 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 aqui para a minha prancheta inicial mas eu não preciso só ficar criando pranchetas com o mesmo tamanho da mesma maneira eu posso criar uma prancheta do zero com outro tamanho como que eu faço isso eu vou dar ctrl menos aqui para diminuir a visualização e depois eu acesso essa opção aqui de artboard ou atalho com teclado da letra A então apertando aí no seu teclado a letra A vou selecionando aqui o meu mouse já mudou veja que já mudou vou até apertar aqui a mãozinha que o atalho dessa mãozinha é espaço é que nem no photoshop você segura espaço e move aqui dentro do seu documento então vou criar uma nova prancheta veja só simples assim cliquei e arrastei e eu posso configurar o tamanho aqui nessas opções do lado direito caso eu tenha criado essa minha prancheta por exemplo e quero aumentar o tamanho seja na largura ou na altura eu posso apenas com a setinha veja só ele já cria para mim o tamanho que eu quiser é bem fácil eu posso diminuir fazer do jeito que eu quiser e ainda sobre essa questão apertando A novamente além dessa opção de eu criar com o mouse o Adobe XD já me fornece as opções para eu criar com tamanhos padrões que ele fornece que são aqueles tamanhos que nós vimos lá na tela inicial do Adobe XD e para finalizar óbvio que eu também tenho um atalho aqui de simplesmente segurar o Alt clicar e arrastar e assim ele duplica a minha pranchetinha a minha artboard tá bom então esse foi o conceito inicial aqui do Adobe XD nós trabalhamos muito com pranchetas a seguir vamos entender mais um pouco sobre Adobe XD antes de partir para o nosso protótipo eu vou indo nessa estuda aí galuxo um forte abraço e até mais fui aP 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 P aP